Olá, estamos no ar com as informações do governo federal. A segurança dos profissionais de imprensa foi discutida hoje entre a BERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. O ministro destacou a liberdade de opinião. Uma democracia só amadurece, só se consolida, efetivamente, se nós respeitarmos a diversidade política, a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade dos direitos civis. Então, quero aqui, nesse momento, ratificar o posicionamento desse governo contra qualquer tipo de manifestação de violência, contra qualquer tipo de manifestação de restrição à liberdade de imprensa e à liberdade de opinião. A safra de grãos 2015-2016 está estimada em 210 milhões e 300 mil toneladas. O levantamento, divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que a produção deve ser 1,3% maior que a anterior. Isso equivale a 2,6 milhões de toneladas a mais na produção. O principal destaque é para a soja, que deverá atingir mais de 101 milhões de toneladas, 5 milhões a mais do que na safra anterior. Apoio para as atletas brasileiras. Dos mais de 7 mil esportistas que contam hoje com o patrocínio do Bolsa Atleta, mais de 41%, ou seja, quase 3 mil, são mulheres. No Bolsa Pódio, que tem como objetivo auxiliar os esportistas durante a preparação para as Olimpíadas Rio 2016, as mulheres representam 40,2% das contempladas. A repórter Paola de Horta foi conhecer uma dessas esportistas. Acompanhe. A equipe da NBR veio aqui para Sobradinho para conversar com a Gabriela Almeida. A Gabriela é atleta de biathlon de inverno e ela vai contar para a gente um pouco sobre esse esporte. O biathlon de inverno é a combinação de esqui e cross-cout junto com tiro esportivo. Eu comecei aos 14 anos de idade, aos 15 anos eu estava com a Bolsa Atleta, e assim, com essas provas que eu tive de brasileiros, que foi a participação na Argentina, que teve brasileiro e eu fui a minha primeira participação na NEP. Gabriela, conta um pouco para a gente sobre como o Bolsa Atleta te ajuda a continuar no esporte. O Bolsa Atleta me ajuda principalmente na minha confederação, e o Bolsa Atleta é bom para as partes extras, que às vezes as confederações não podem estar ajudando o atleta, pelo fato de ter muitos atletas, e isso ajuda muito bom para a gente, principalmente nas partes extras. Você está fazendo faculdade também, né? Estou fazendo faculdade pelo ProUni, que foi o vestibular do Enem que eu fiz, e ali eu consegui 100% da Bolsa, e por 4 anos eu vou estar com essa participação da Bolsa, fazendo educação física bacharelada. Quais que são os seus sonhos para o futuro? As Olimpíadas de 2018, que é na Coreia do Sul, que está chegando aí bem pertinho, espero que todos acompanhem, todos sejam torcendo pelo Brasil, e esse é o meu sonho agora. Muito obrigada, Gabriela, a gente vai estar torcendo por você. Estamos todos juntos. E para garantir a segurança durante os jogos, 85 mil profissionais de segurança, entre policiais, bombeiros, agentes federais e militares, estão sendo preparados. O Brasil tem experiência em grandes eventos. As Forças Armadas trabalharam recentemente na segurança da Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude, em 2013, e Copa do Mundo, em 2014. Para as Olimpíadas Rio 2016, estão sendo preparados 38 mil militares, sendo que 20 mil vão atuar no Rio de Janeiro. Os outros 18 mil estarão nas cidades que vão receber jogos de futebol olímpico. Os militares vão trabalhar integrados com a segurança pública de estados e municípios, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e com a área de inteligência. Ao apresentar o esquema de segurança das Forças Armadas para as Olimpíadas, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, disse que a ação dos militares em grandes eventos é clara. A atividade de defesa, de proteção da infraestrutura, das autoridades, de chefes de Estado, isso já é uma atribuição mais vinculada ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas. Uma parte do combate ou da prevenção contra o terrorismo, isso é parte da missão das Forças Armadas. Na semana em que foi comemorado o Dia da Mulher, a NBR mostra os programas do governo que melhoram as condições de vida e de saúde das mulheres brasileiras. Uma dessas medidas é o incentivo ao parto humanizado. Aqui nessa casa de parto no Distrito Federal, os quartos são equipados com camas especiais para garantir o conforto da gestante e tem até banheira para a mulher que desejar ter o bebê na água. A Rayane tinha acabado de dar à luz a Valentina, que desde o primeiro momento ficou nos braços da mãe. Desde quando eu descobri minha gravidez, eu optei por ter o parto natural, que eu acho mais saudável. A meta do Ministério da Saúde é evitar cesáreas desnecessárias, que podem oferecer mais risco à saúde da mãe e do bebê. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a INS, na rede pública, 40% dos partos ainda são cesarianas. E na rede particular, esse número chega a 84%. Essa estratégia é realizada tanto através de informações para as mulheres, para suas famílias, para seus parceiros, suas parcerias, da importância do parto normal. E para vencer os medos, as dúvidas, nada melhor do que informação. Aqui nesse centro de saúde, numa conversa orientada por quem entende do assunto, é que as futuras mamães trocam experiências e ganham mais confiança para o momento tão esperado. Para Isabel, mãe de primeira viagem, são lições preciosas. Muito bom a orientação, os médicos são muito atenciosos com você. Ela e as outras gestantes fizeram todo o pré-natal pelo SUS e participam das palestras oferecidas dentro do programa da Rede Segonha, uma estratégia do Ministério da Saúde para assegurar as mulheres desde o direito ao planejamento reprodutivo até o bom desenvolvimento dos filhos. Nós ficamos por aqui para mais informações do Governo Federal. Acompanhe nossa programação e também nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br Continue aqui com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. NBR, na TV do Governo Federal.